Cucupa, vai, left, vai, left, vai, left Cucupa, a, cucupa, a, left, vai, left, vai, left, vai, left Cucupa, a, cucupa, a, cucupa, a, cucupa, a, cacau, a, cacau, a, cacau, a, cacau, a, cucupa, a, cacau, 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 a, c Bú, bú, bá, á Bú, bá, á Bú, bá, á Bú, bá, á Bú, bá, 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 bá Rogo, bú, bú Fá Bú, bá, bá, bá Bú, bá Agora, muito pequeno, muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno. 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 Muito pequeno.